Olá, tudo bem com vocês? Aqui está tudo bem, com graças a Deus, né? Ó, pessoal, eu quero mostrar para vocês um pouco das orquídeas que estão soltando bastante raízes, umas raízes lindas, brotas, uma brotação muito bonita, olha que brotação linda, olha aqui o resultado também, ó, dessas raízes, olha que lindas essas raízes, com um toquinho de sanção de campo, olha como que ela pegou bem. O cataceto, ele deu a aço de flor, mas ele não segurou as flores, caiu tudo, não entendi o motivo, mas deve ser que, como choveu muito, 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 muito essas duas semanas que passou, eu acho que foi isso. Aqui também, olha aqui, ela gostou desse tipo de substrato, ó, pedra, pedra, brita, é, alguns toquinho de madeira, que é aqui a peroba, peroba rosa, é, carvão, tem também bastante carvão aqui, né? Ela gostou. Eu estou fazendo o teste, eu estou colocando a maioria das minhas orquídeas em substrato mais drenado, para drenar mais, porque eu estou vendo aqui, por exemplo, esse daqui, ele está muito socado, mas não está dando resultado, ó, ele dá, eu cortei, tirei, tirei uma frente, coloquei a frente dela, ah, onde que foi que eu coloquei? Ah, coloquei a frente dela aqui, ó, aqui eu coloquei a frente dela também, um pouquinho de, de toquinho de sanção de campo, aqui, ó, porque eu achei que aqui, estava pegando muita umidade, muita umidade e acabou prejudicando um pouco. Elas estão muito feias, muito feias, olha, olha aqui, elas não estão se desenvolvendo bem, nesse tipo de substrato. aí eu estou fazendo, estou passando algumas para esse tipo aqui, ó, igual essa, uma braçávola e eu fiz ela, né, replantei ela em toquinho de sanção de campo, tem alguns aí, até no, no, nos, nos próprios vídeos aí no YouTube, tem bastante replante, né, de orquídeas que eu estou fazendo isso. Tem algumas minhas que eu replantei, ó, aqui também, ó, replantei essa, essa daqui também tem bastante, é, pedra brita e carvão, eu coloquei bastante carvão. Tem um pouquinho só de macadama, mas eu estou passando tudo para sanção de campo, desse jeito aqui, ó, ó, ela, ela pega bem, está com bastante, essa, essa daqui eu ganhei uma muda, né, eu não lembro qual que é o nome dela, é uma cartiléia ametistoglócia, eu acho que é, ela é bem comprida, e aí a muda dela está crescendo. Ó, que linda essa floração, essa floração aqui da braçávola, tem mais aqui, olha aí que legal, ó, que linda essa floração, muito bonita, né, eu tenho uma valquiriana aqui, essa daqui é tipo, tem uma outra ali também, que eu coloquei um, um toquinho também, ó, esse toquinho aqui, esse daqui é de, é, que eu lembro, o rapaz estava cortando uma árvore lá, e eu peguei para mim, um, é, ip, 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 ip aqui, aqui, ó, passei também, ó, ó, as raízes como estão ficando lindas já, ó, passei, faz pouco tempo também, e essa purpurata, é uma purpurata sanguínea, muito linda essa floração, então, esse daqui é um Denfall, está dando flor, umas hastes, várias hastes, deve ter umas quatro hastes aqui, muito bonito, eu desci ele, porque ele estava aqui em cima, e ele estava batendo aqui nessa, nesse cachepô, então eu desci ele, está muito bonito, aqui tem uma triane, que eu comprei faz pouco tempo, muito bonita também, era uma triane tipo, aqui tem mais uma ametistoblóxia também, bem caneluda, né, que é a muda daquela uma que eu mostrei agora de pouco, ó, aqui tem mais replante que eu estou fazendo, uma sanção de campo, está soltando um brotinho ali, ó, está bonitinho, e está bonito, um verde bonito, tá, olha que bonita essa planta aqui também, vai ser uma Cologine Fracide, também está muito bonita aqui, esse boto aqui, eu não sei porque ficou tão escuro, mas, está muito bonito, e é isso daí pessoal, mais uma amostra de como está o orquidário aqui, só para mostrar para vocês o que está acontecendo aqui, né, um tour, praticamente um tour, tá, então, ficam todos com Deus, beijo no coração de vocês, e até o próximo vídeo, tchau, tchau.